olá nação ranger tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal do mega power brasil um vídeo para falar dos uniformes exclusivos de power rangers como assim rafael então pra quem não sabe power rangers é inspirado é adaptado de uma série japonesa chamada super sentai uma franquia na chamada super sentai e as séries são transportadas para o ocidente e se transformam em power rangers a gente pega os uniformes dessas séries e nós usamos na versão americana mas às vezes os americanos criam coisas exclusivas que não existem na versão oriental e hoje nessa primeira parte do especial rangers americanos eu vou falar dos primeiros exclusivos que apareceram lá nos anos 90 mas antes de começar a lista se inscreve no canal clica no botão vermelho ativa o power sino das notificações que esse sininho aqui badala esse sino para toda vez que sair um vídeo novo você ser informado rapidamente você tendo esse sino assinado o botão vermelho apertado e o seu gostei aí o youtube vai entender que você gosta do mega power e toda vez que sair um vídeo ele vai te entregar mas se mesmo assim você tendo feito todos esses passos e o vídeo não foi entregue se acalma fica tranquilo toda quinta e todo sábado às 17 horas tem vídeo novo aqui no canal abrindo a nossa lista nós temos os power rangers do velho oeste como assim para eles do velho oeste sim é exatamente isso que vocês ouviram esses power rangers apareceram pela primeira vez em marimorf power rangers os personagens que fazem parte do cânone oficial da franquia são versões dos marimorf lá do ano de mil oitocentos e oitenta eles foram descobertos quando kimberley acidentalmente se transportou para esse período nesse breve arco a kimberley precisa evitar que a lameda dos anjos seja destruída no passado por golda e outros capangas para isso ela convence zordon a emprestar as moedas do poder para serem utilizada pelos tataravosos power rangers são eles o william o ranger azul o roco ranger vermelho o abraham como ranger preto e a miss alicia como ranger amarela a diferença para a versão dos anos 90 é que eles possuem franja nos uniformes aquelas franjas dos cowboys lenços no pescoço botas bordadas e o blaster a pistola é mais semelhante uma pistola do velho oeste do que a arma dos marimorf power rangers o primeiro grupo de vilões foi em marimorf power rangers não é o primeiro grupo de rangers vilões com a ajuda dos distintivos obscuros o golda escolhe seis bonecos de massa para se tornarem versões idênticas ou quase idênticas dois power rangers originais a única diferença dos grandes mutantes é que os uniformes possuem luvas e botas pretas além de possuir em versões genérica das armas a única cor que não tem um homólogo na série de tv é o ranger vermelho que posteriormente apareceu nos quadrinhos da boom studios um detalhe interessante é que apesar de não existirem na versão japonesa esses uniformes foram criados pela toei como parte das cenas extras de marimorf power rangers que eu vou comentar em outro vídeo esses eram bizarros sério medonhos olha só o uniforme desses caras criado pelo lords erd os dark rangers apareceram em marimorf power rangers na segunda temporada originalmente era um grupo de valentões do colégio da alameda dos anjos e vendo o potencial maligno que eles tinham o vilão transformou justin zane bob china e christian nessas versões malignas e bizarra dos power rangers uma curiosidade é que nos antigos quadrinhos de power rangers feito pela marvel e que não fazem mais parte da cronologia eu já comentei isso aqui no canal inclusive o lord zed ele repetiu essa mesma idéia e criou outro grupo de rangers sombrios nós tínhamos o farai como ranger vermelho o osamu tezuka como ranger preto o stanford winner como ranger azul a nelida valensis com ranger amarela ea mary claire le monde como ranger rosa todos eles eram criminosos espalhados pelo globo e usar um uniforme semelhante aos marimorf power rangers antes do ranger exclusivo de resgate a saban brincou mais uma vez com um grupo de power rangers vilões mas eles não eram bem vilões assim a criação desses ciborgues em power rangers do resgate foi ordenada pelo general mcknight com o intuito de substituir os power rangers durante um combate com um dos demônios de diabólico esse grupo teve seus circuitos danificados e passaram a agir sem controle atacando civis e até mesmo os power rangers felizmente a equipe original de resgate tomou conta da situação e destruiu esses ciborgues e agora vem a criação mais famosa dos anos 90 que foi o ranger titânio de power rangers resgate o herói ele não existia na versão japonesa gogo 5 e a saban criou nessa temporada o primeiro ranger com um uniforme totalmente diferente e com uma cor inédita até então o cárter ele vestia o uniforme do ranger titânio um ranger que apareceu primeiramente como vilão e só mais tarde ele veio se unir ao time principal apesar de aparecer poucas vezes na temporada ele lembrado até hoje com muito carinho pelos fãs aparecendo na batalha lendária de super megaforce e nos jogos de resgate e legacy wars para celular calma que tem muito mais tem muito mais ranger exclusivo mas eu vou deixar para a segunda parte desse vídeo então vou colocar uma meta de like aqui se esse vídeo tiver mil curtidas a gente vai lançar a segunda parte com os outros uniformes exclusivos de power rangers e se você gostou do vídeo comenta aqui embaixo qual desses uniformes você mais gostou qual que você achou bizarro deixa aqui que eu quero saber a sua opinião e não esquece de seguir o mega power no instagram arroba mega power brasil e sintonizar toda segunda-feira no nosso podcast exatamente nós temos um podcast que é o centro de comando que sai no spotify no itunes no google podcast e em outros agregadores de podcast então segunda-feira eu encontro vocês no centro de comando com a ana com o fred e também com o lucas e é isso nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja é isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí